oh Yannick Afro House essa cara é tua mas o corpo não é tua xe puto esse corpo emprestei no mestre pang in guai Jeff Brown chegou afro menos bombeiros estão a ontem aqui vai pegar fogo vou matar esse puto xe rimas bem básicas assim as que vão morrer com essas rimas xe puto são rimas que me deu tudo que alguns ministros do teu país não tem eu posso juntar toda a tua família eles têm emprego só para cuidar da minha cozinha para me cozinhar que saca xe não fala toa tá já fez corpo isso não é 6pec isso é bar bater na barriga pec mas na verdade queria sua parceira então meu de hoje vai desaparecer é puto é melhor avisar já no azagaia no 3h para vir empanhar o teu corpo porque hoje vou te bondar xe aqueles são malucos não me apoiando quando te bife xe que joan vai levar para falar a notícia yes a skinny team baby aqui com jedi fazer um clipe com dj marcelo começam já yes a canto realidade humana vocês aprenderam rap ontem não sabe o que que é rap querem vir falar vai ver vou lhe bombar vou lhe enterrar junto com o saldo de 900 com o saldo agora subiu depressão não tá pensar cantar mais uma fazer uma música para cantar da realidade tá vim bora me atrofiar a minha vida 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 é a minha vida é de tapinha em dia vem a minha vida a minha é cota e bondaste mesmo é cota os cumei os cuia mas fizeste bem os putos também falta muito respeito